A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem consolou sua tristeza na certeza de que o amor tem dessas fases Mas é bom para fazer as fases Depois fui eu quem dela precisou E ela entrou e socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Nunca se acabamos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegou, sorriu, venceu depois E chorou, então fui eu quem consolou sua tristeza na certeza de que o amor tem suas fases Mas é bom para fazer as fases Depois fui eu quem dela precisou e ela entrou e socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar mais uma vez por toda a vida Bom é mesmo amar em paz Brigas nunca, 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 brigas Nunca, 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 nunca mais Por favor A CIDADE NO BRASIL Obrigado.